Olá, telespectador! Está na hora de mais uma Propaganda no Quintal! É, Propaganda no Quintal! Que delícia! Que maravilha! Esse é o momento realmente feliz do nosso dia! Muito empolgante! É, realmente estou muito empolgado porque realmente é muito empolgante! É, hoje temos aqui um produto sensacional! Um dos meus preferidos! Eu sou fã dele! Agora minha, agora minha mesmo, eu comi uma porção dessas bolinhas amarronzadas! É, bolinhas amarronzadas? Ai, o que você está fazendo aí? Estamos no ar! E você com essa cara de comer e não gostou? Cara de quem não comeu e não gostou! Eu cheguei atrasado, pessoal! E não deu tempo de comer nada! Ah, então é isso! Venha, vai! Levante-se! Ai, mas eu estou muito cansado! Me deixa! Hoje eu estou sem vontade! Eu estou meio cristal! Aproveito! É presente! É presente aí você! É o produto! Sozinho eu vou me sentar! De jeito nenhum! Olhem bem para esse sujeito aqui, minha gente! Ó, está lá assim! Ó, ó, ó como ele está! É o que eu chamo de farrapo humano! Mole! Sem energia! Sem confiança! Triste! Acabado! Puxa, puxa! Muito obrigado! Assim você realmente levanta a minha moral! Eu não, meu querido! Quem vai levantar a sua moral é o nosso super alimento de hoje! Um produto excepcional! Não sei não! Hoje está difícil! Pois saiba que com ele nada é difícil! Aquelas bolinhas macias e apetitosas que ficam bem na salada e ensopado e dão uma injeção de ânimo para quem precisa! Injeção? Não! Eu tenho medo de injeção! Ai, deixa disso! E aprecie o que temos aqui hoje! Venha! Alguém sabe o que é? Eu também não sei! Eu cheguei atrasado! Você tinha falado em bolinhas amarronzadas! Isso! Isso mesmo! Eu estou falando do... Grão de bico! Veja agora o depoimento de uma de nossas consumidoras! Não, 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 não! Não! Eu não vou falar de nada que tenha bico! Eu me recuso! É palavra fora do meu vocabulário! Ai, tá bom! Eu confesso que eu acho muito gostoso esse grão, sabem? Faço muitas coisas gostosas com ele, mas eu acho que deveriam ter escolhido outro nome, sabe por quê? Ai, bico me lembra galinhas, corujas, ai, seres que adoram comer minhocas! Ah, tô fora! Porque eu sou mole, mas eu sou brinca-vida! Puxa! Hum, hum! Mas eu estou muito mais animado e meio morado! Sim, o grão de bico ajuda no humor, ajuda também no fortalecimento e também no desenvolvimento infantil! Ah, eu quero mais! Mais um pouquinho! Gostoso, né? Até mais! Bom que você comeu, você estava muito desanimado! Hum, hum, hum!